Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, o seguinte, temos aqui agora algumas notícias da Nintendo pra começar bem a nossa sessão de notícias, tá? Vamos lá, Nintendo! Eu trouxe um vídeo aqui semana passada falando sobre o parque da Nintendo, umas vistas aéreas, drones, fotografia de cima de um prédio mas agora é o seguinte, novas imagens são reveladas do parque da Nintendo no Japão, dentro da Universal Studios, lá no Japão e dessa vez são fotos do chão, cara, muito maneiro, alguém tirou umas fotos ali, de dentro do parque ou do lado de fora não dá pra saber muito bem, mas dá pra ver coisas muito maneiras, olha, tem umas aqui, eu vou mostrar pra vocês dá pra ver as pirâmides, uma parte das pirâmides que eu já tinha falado isso no outro vídeo cara, dá pra ver aquelas montanhas, sabe, verdinha, bonitinha, do Super Mario olha, dá pra ver os canos, dá pra ver, cara, a areia, a areia com aquelas nuvenzinhas subindo dá pra ver um thromp e algumas moedas também nessa outra imagem aqui cara, nessa aqui, olha, dá pra ver o telhado do castelo da Peach, lá atrás das colinas, eles colocaram tapumes, né? eu não sei se aqui são tapumes ou se é pra identificar que ali atrás vai ser, se tá chegando no mundo do Mario, né? olha, o castelo do Balser, com mais detalhes, bem de pertinho quer dizer, a Nintendo tá realmente investindo massivamente na construção do parque e que o propósito dela não é só no videogame agora, né? elas querem ir para o mundo físico também o que é muito bom, cara, é muito maneiro eu gostei muito de ver essas imagens aqui, fiquei muito feliz e vamos ver, né? tomara que venha aqui pra mais perto porque pra ir pro Japão agora com esse dólar 5 pratas, tá um pouco caro, né? um pouco, pra dizer, muito caro vamos lá, próxima notícia do Nintendo nossa próxima notícia é sobre um jogo que eu tinha certeza que iria acontecer isso só não sabia quem ele iria desbancar e é o seguinte, dessa vez foi Minecraft Dungeons é, isso aí, Dungeons se tornou líder de vendas na eShop exatamente, galera superou Animal Crossing eu não sabia que ia superar Animal Crossing não faz muito meu estilo de jogo Animal Crossing, não mas Minecraft Dangerous realmente, ele superou todas as expectativas do jogo e alcançou o primeiro lugar mais vendido da Nintendo eShop agora, no final de março mas é que a notícia só saiu agora olha que loucura tá boa notícia, né? bem interessante eu já sabia que isso iria acontecer porque a série Minecraft realmente é fabulosa todo mundo gosta de Minecraft Minecraft é um jogo de sucesso mas eu acho que desbancaria qualquer um acho que desbancaria até qualquer jogo da Nintendo então eu sabia que isso iria acontecer fiquei feliz porque realmente Minecraft é um jogo sem precedentes, sem igual eu amo Minecraft, não tenho muito tempo de jogar e meu computador tá queimado também mas assim que voltar eu vou trazer uma série de Minecraft aqui no canal bom, uma notícia interessante para quem gosta de Minecraft e quem gosta de Animal Crossing nem tanto mas é bom saber, olha Minecraft tá em primeiro lugar Dangerous tá em primeiro lugar e em quinto lugar tá simplesmente Minecraft convencional maneiro, né? que jogo é Minecraft? parabéns aos criadores de Minecraft mais uma vez e o seguinte, só pra gente complementar aqui a informação os jogos mais baixados na semana de 1 a 6 de junho na eShop americana foi Minecraft Dangerous, Animal Crossing, Shenoblade depois vem Clubhouse Games, World Wide Classic depois vem em quinto lugar Minecraft depois vem E-Q-Q-O, se eu não me engano sétimo lugar Mario Kart Deluxe oitavo lugar vem Borderlands nono lugar vem Soul Searching décimo lugar Lydia não conheço esse jogo e décimo primeiro lugar Super Smash Bros. Ultimate interessante, hein? décimo segundo, Revenge of Kirby King décimo terceiro, The Legend of Zelda Breath of Wild décimo quarto lugar Cotadama e décimo quinto lugar Elemental Knights acho que os americanos tem um gosto um pouco diferente dos brasileiros vamos ver quando saia os mais vendidos ou os mais baixados da eShop brasileira vamos ver como é que vai ser eu trago aqui também no canal e vamos pra essa notícia aqui acabou de sair essa notícia aqui fresquinha pra Nintendo Switch mas é pra todos os consoles e PC também um jogo chamado Super Soccer Blast ele é anunciado pra Nintendo Switch e ele vai chegar na próxima semana o objetivo desse jogo é um jogo de futebol óbvio mas é um estilo arcade pro Nintendo Switch, PS4, Xbox e Windows e vai sair na Steam não sei se vai vir pro Brasil, tá? o lançamento tá gerado pro dia 19 de junho na Nintendo eShop e tem uma estética caricatural esse jogo uma abordagem moderna a jogabilidade clássica trazendo de volta memórias dos jogos clássicos como International Super Star Soccer se você gostava desse jogo você vai gostar desse aqui também vamos ver o trailer aqui do jogo? vamos ver, vou passar aqui vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver como vocês viram aí o trailer parece ser bem maneiro você viu que ele tem umas jogadas diferenciadas ele faz uns movimentos bem maneiros e é bem caricaturado o jogo e eu gosto do jogo assim existia um jogo assim no Nintendinho se chamava... acho que American Soccer que você... os teus jogadores tinham... era um pouco diferente não é igual não mas era muito legal era nesse estilo assim de jogo os personagens nesse estilo e que você tinha vamos dizer chutes especiais cabeçados especiais era muito maneiro era super divertido nesse jogo aqui as jogabilidades são para 4 players simultâneos no mesmo lugar não sabemos se online vai ser possível jogar junto não esperamos que sim mas não sabemos essas foram as notícias se você gostou desse vídeo deixa seu like se foi útil para você se inscreva aqui também no canal compartilhe com os amigos e me siga nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram se inscreva no canal e ative o sininho valeu galera até o próximo vídeo agradeço a audiência um abraço tamo junto valeu eu fui até o próximo vídeo